Hoje eu vou gastar 60 milhões Sabe o que é isso? Cara, tem que ficar ligado porque hoje Hoje eu tô ostentando Então, se liga só Aqui, no canal Bruno Clash E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estou com mais um vídeo De Clash of Clans aqui pra vocês E hoje eu tô ostentando Bastante, rapaziada Hoje eu vou gastar quase 60 milhões Entre ouro e elixir Vai ser uma loucura Eu quero ver o que eu vou conseguir melhorar Na minha vila aqui E quero ver o que vai rolar Eu tô com 6.500 gemas também, se precisar Tenho elixir negro também Então tem muita coisa Vamos sair atualizando, mas eu não vou somente atualizar Vamos ver o que eu consigo fazer Mas a ideia é atualizar Botar pra atualizar e já liberar Botar pra atualizar e já liberar Vamos ver se eu conseguir isso daí Porque eu não posso ficar sem Os meus heróis, né? A gente tem aqui de heróis O grande guardião Guardião folião número 19 Ele tá 19 A rainha valquíria 35 aqui E o rei O rei bárbaro aqui tá com nível 32 Então a gente precisa melhorar eles Então com o elixir eu vou focar muito No grande guardião No guardião folião porque pra chegar no nível 20 Nível teto ali E também Se preciso Alguma coisa também Em tropas Mas a questão é que eu vou Também utilizar para muros Então vai ter isso daí Ouro Eu vou atualizar Algumas defesas aí Que não vão comprometer aí Pra buscar Guerras Então com certeza vai ajudar bastante Bom, vamos lá então Vamos começar essa loucura Porque eu não quero nem ver Como vai ser Bom, vamos começar Já botando o nível Nível 20 Aqui o nosso guardião Folião Vamos lá então 10 milhões 10 milhões Mano, é muita grana Mas eu não quero nem saber 10 milhões pra ir pro nível 20 Já baixou ali bastante Concluir agora Porque eu não posso ficar Esperando nada não Eu já vou começar A guerra vai ser Logo mais também Então já bota pro nível 20 Agora Pra subir de novo É só no nível Acima No CV Então eu vou precisar melhorar o CV Antes de fazer qualquer coisa aqui Bom Minha rainha tá 35 Meu rei tá 32 Vamos ver então Se a gente consegue aí Melhorar O meu rei também Vamos lá botar aqui Nosso rei Vamos que vamos Moleque Porque o bagulho vai ficar louco Vamos então Concluir essa Melhoria aqui Meu rei foi pro 33 Vamos então Tentar botar ele no 34 141 mil Beleza Vamos que vamos então 141 mil Já foi Pro 34 Vamos então Acordar ele Acordamos ele aqui Já tá Vivão de novo Nível 34 Vamos dar mais uma melhorada Aqui nele 152 mil 145 pra atualizar Bora botar ele então Mais uma vez Pra dormir E mais uma vez Vamos acordar ele também Porque eu não posso deixar Nada dormindo 35 meu rei 35 minha rainha E aí 20 o meu grande guardião Nós precisamos até melhorar mais Mas aí eu vou precisar De mais um pouco De elixir negro Dá até pra Já começar a pensar Em subir pro 40 Então Bora ficar ligado Bom Agora é o seguinte Rapaziada A gente precisa gastar Muita coisa ainda Bom O que eu vou fazer É o seguinte Deixa eu liberar aqui Os meus Construtores Deixa eu botar aqui 22 pra liberar aqui Já liberamos Já construiu ali Já terminou a construção dele Aqui o quartel negro Tava pra construir também Vamos liberar também Já liberei ele também E aqui a gente vai tentar Aqui ver Tem aqui a torre arqueira Que tá melhorando Vamos ver o que vai dar Vamos liberar ele também Liberar ele também Porque aí não tem problema O resto que a gente botar Não precisa liberar Não precisa gastar gemas Pra liberar ele Porque tá tranquilo Tá GG Bom O que a gente vai fazer É o seguinte Deixa eu até tirar aqui As construções Aqueles Truncos Dali também O que a gente vai fazer É o seguinte A gente vai atualizar Algumas coisas Que não tem problema Em questão de De Puxar guerra Então Vamos ver aqui O que dá pra gente fazer Eu tenho aqui Pera aí Deixa eu ver Aqui eu tô com todos Os meus construtores liberados Eu tenho aqui Algumas coisas pra fazer Vamos ver Ah Eu tenho Torre de bombas 9 mil Eita Pera aí Vamos pra baixo aqui Muro, muro, muro Bomba, bomba, bomba Mini guiada Torre arqueira Tá Beleza Centro da vila Torre arqueira Tem duas aqui Com 7 mil Que elas tão nível 14 Bom Vamos botar aqui então Uma pro nível 7 milhões 7 milhões aqui Pra melhorar ela Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Pegar mais uma dela Então Tem a torre arqueira Cadê a torre arqueira Mais uma aqui 7 milhões 7 milhões Pra poder melhorar ela também Bora melhorar ela também Pro nível 15 ali É isso Vai pro nível 15 Aqui tá no nível 15 Já hein Então aquelas duas Já foi pro nível 15 Vamos ver aqui Tem mais alguma coisa Vamos ver ali Canhão Tem 5 canhões ali Tem uma torre de bombas Tá ali Nível Um pouco mais baixo Nível 4 Bora botar ela também ali Pra um nível um pouco mais acima Já botamos Agora já dá até pra Começar a pensar Em resgatar o ouro Também 9 milhões E 200 Bom A gente tem ali Lixir Lixir não dá pra melhorar mais aqui Vamos ver o que dá pra fazer Dá pra fazer o seguinte Dá pra tentar botar aqui Mais alguma Alguma tropa Pra melhorar Deixa eu ver aqui O que dá pra fazer Dá pra subir alguns níveis ali Deixa eu ver Aqui tem nível de ouro 14 mil Não dá pra mexer em nada Tem muita coisa Pra fazer aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Tá Beleza Tô pensando aqui O que dá pra fazer Bora fazer o seguinte Eu vou liberar esse dragão elétrico Liberei ele Liberei ele A gente pode Aqui Botar mais uma tropa Mais uma tropa O dragão elétrico Já não dá pra melhorar mais Eu tenho a peca Tenho magos Tenho as As curadoras Mineiro Tá Tenho feitiços Bom Vou dar uma melhor Aqui tá Beleza Tranquilo Ok Vou dar uma melhorada Na minha pecona Vou dar uma melhorada Na minha pecona Vou botar Mais um nível nela aqui Já 10k 10k pra ela ir Pro nível 7 Já também Já foi pro nível 7 Já coletamos aqui Então O O Elixir Tem 10 milhões ali Dá pra gente até Mexer ali Em muros Rapaziada Dá pra mexer em muros Também Deixa eu até ver uma coisa Vamos ver se a gente consegue Ah deixa eu resgatar aqui Acho que dá pra até Resgatar mais um 500 Quinhentinhos de ouro ali Já resgatamos Deixa eu ver Ah acho que já foi Recompensas aqui Já foi resgatada Beleza Tá tranquilo Agora a ideia é o que Dá pra gente melhorar Nossos muros Deixa eu ver como é que a gente tá de muro Deixa eu ver como é que a gente tá de muro Aqui Peraí Peraí Vamos ver Bomba Bomba aérea Bomba aérea Negada Não sei o que Canhão Não sei o que Não sei o que Muro 72 muros Que é um milhão Que é um milhão pra melhorar Dá pra gente melhorar Nos muros Então vamos Aqui Melhorar Esses muros Aqui Não Não é esse não Não é esse não Não é esse não Peraí Peraí Acho que é esse aqui São esses aqui Ah tá tudo misturadinho Tá tudo misturadinho Um milhão Aqui Tudo misturado Pra melhorar aqui O nível Vamos lá Vamos subir muros Aqui Subindo murinhos Já de buenas Só ajudando aqui Com os muros Tem bastante muro Aí pra melhorar Acho que esse aqui Também tá Mais muro Aqui também Muro pra caramba Pra melhorar Olha isso Quanto muro É pra caramba Você é louco Moleque É muito muro Ali pra poder Melhorar Subir aí o nível Mas a gente vai mudando Aos poucos Fazer o que Vai gastando um pouquinho Vai melhorando ali Não tem problema não Mais um ouro ali Deixa eu até ver Acho que eu vou botar Antes de colocar um ouro Eu tenho até uma outra coisa Pra poder fazer também Mas Eu vou botar mais uma coisa Pra gente poder Usar Pra melhorar Com o ouro Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tem muros ali Mil, mil, mil Bomba 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 aérea Bomba guiada Canhão Canhão Tesla Oculta Dispersor aéreo Eu tenho um dispersor aéreo ali De 8k 8k Dispersor aéreo de 8k Ali eu vou melhorar ele Vou melhorar ali o dispersor aéreo De 8k Então já foi aqui também E aí a gente vai poder aí Melhorar mais um murozinho aqui De novo De boas Já foi mais um murozinho E agora a gente tem mais o seguinte Galera Olha que doideira que a gente tem aqui É o seguinte A gente tem aqui Na vila Aqui ó A gente consegue aqui Encher nosso depósito De ouro Na vila principal Então Dá pra encher ali ó Com a runa Vai subir ali Tudo pra poder Melhorar mais um pouquinho Esse aqui é de muros né Hum Esse aqui eu posso melhorar com muros Então Então Os muros Como que funciona Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que é esse aqui ó Deixa eu ver É esse que melhora Melhorou ali Pá Melhorando Deixa eu ver se esse aqui também é Melhora ali também Boa Ele melhora qualquer nível Qualquer nível Ah esse aqui é dois Esse aqui Esse aqui Quatro Esse aqui é quatro Ah entendi 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 Boa Deixa eu ver aqui o que a gente consegue fazer Vai melhorar Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver se tem muro Tem aqui ó Tem aqui ó Mais um mureto Mais um mureto ali Tem muro aqui também pra fazer Tem bastante coisa Pra gente ajustar aqui né Deixa eu ver Esse aqui é dois Tá beleza Depende do nível Depende do nível Esse aqui vai pra um também Esse aqui também é um Olha que beleza Dá pra gente melhorar bastante muro aqui ó Vai conseguindo ajudar aí ó A melhorar os muros também Além de tudo Ainda tem esses anéis doido aí ó Olha quanto muro Eu tô melhorando Só Agora Voltando a jogar Já melhorando tudo meu amigo O negócio tá bem melhor pra jogar agora hein Tá muito mais É Tá incentivando isso daí né Essas mudanças que aconteceram Tão incentivando bastante Deixa eu ver ali Acabou os Acabou os Opa Acabou os Os anéis ali Acabaram Acabaram Então agora a gente pode até Tem só um construtor Dá até pra gente melhorar mais Alguns ali Já tem ali Mais um aqui também Deixa eu ver como é que tá ali Seis dias beleza A gente tem mais um aqui Mais um ali A gente vai melhorando os muros E deixa um construtor Porque aí o que acontece Eu posso ir farmando E posso ir melhorando ainda Os muros com o O farm que eu vou fazendo Então Isso também é bom E outra Uma hora ou outra Eu vou ter que melhorar Todos os muros né Então daqui a pouco a gente vai Deixando a vila um pouco mais top né Ó Mais um ouro aqui E mais mil aqui pra fechar A gente ficou com zero Mas deixa eu ver como que foi aqui O que a gente fez aqui com os muros Ó Muro, 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 muro Sobrou Deixa eu ver Trinta e seis só A gente fez metade dos muros Que custam mil Olha que top hein A gente zerou ali O elixir O elixir negro Zerou tudo né Mas conseguimos fazer Bastante coisa ali Deu bom Ó Agora aqui minhas coisas Estão todas zeradas Deixa eu até ver aqui Se tem alguma coisa a mais Não tem mais nada Tá tranquilo Acho que é isso hein Acho que é isso Conseguimos aí deixar A vila um pouco mais Tunadinha Um pouco melhor Eu diria Um pouco melhor Acho que eu gostei E vocês Curtiram essas Modificações que eu fiz Curtiram aí as novidades O que eu consegui Dar de atualizada aqui ó Colocar pra fazer Um dispersor aéreo Três Duas torres arqueiras E uma torre de bomba E ainda Consegui mudar Trinta e Uns trinta muros Aí tranquilão Sem problemas O que vocês acharam? Curtiram a ideia? Bom Tô preparando minha vila Pras guerras aí Vamos ver se vai dar bom Então É isso mano Espero que vocês acompanhem aí Essa loucura no Clash of Clans Porque eu tô curtindo demais E quero ver Vocês aí comigo Beleza? Bom Pra fechar aqui Vamos dar aquela pequena Farmadinha de leve É isso Achamos uma vila aqui Com 400k de cada um Então A ideia é pegar os 400k Pra poder até farmar mais Então A ideia é usar As arqueiras E os bárbaros Vamos naquela estratégia lá De soltar lá por cima Metade dos bárbaros Com metade das arqueiras Por trás também Pra poder fazer aquele V Aqui embaixo a mesma coisa Vamos Fazer a mesma ideia Juntando aqui Colocando também as arqueiras Também Então com isso A gente já consegue ajudar aí E pegar o ouro E o elixir Pegamos quase tudo aqui Ainda tem uns 4100 De dark Tem muito aqui em cima Aqui em cima tem muito Do dark ali Então a gente já consegue Começar a pegar ali Você vê que já tá tomando Ali o dark também Já consegue pegar E se não pegar A gente vai Forçando ali ó Pra poder conseguir Pegar aquele dark todo Bom Dá até pra colocar aqui o carro Bota o carro aqui E aí a ideia É chegar lá no meio Pegando o restante desse dark E de repente Quem sabe Chegar lá no meio E pegar Vamos até ver Vamos ver se a gente consegue Agora então Vamos lá Botando aqui no meio Botando o grande guardião Aqui no meio também E vamos que vamos né Vamos que vamos O negócio tá louco Ó Tá indo lá Tá indo lá pro meio A arqueira tá ali também Vamos ver o que vai dar pra fazer Tem muita Muita força ali Nossos heróis agora Tá até melhor né Então ajuda demais Ó a arqueirinha A rainha arqueira ali Rainha valquíria Na verdade Vem vindo por trás Vai dar trabalho ali Vai dar trabalho ali Vai ajudar muito né Já começa a dar o dano ali A rainha valquíria Tem ali o poder do rei Pra gente utilizar também Tentar facilitar as coisas Acabar com tudo ali E já partir Lá pra meiuca Com as nossas Os nossos heróis Lá pro meio Ó já vai conseguir derrubar Ali Aquele Coloquei até o poder do guardião Agora Pra poder ver se ajuda Aquele Aquele rei A ficar um pouco mais vivo né Pra poder derrubar um pouquinho Mais ali ajudar E aí a gente pegou Não tem mais porquê A gente até solta aqui O poder da rainha E aí sim sai Pra poder comemorar 400k de cada Mais 2.300 de dark Tá bom Ainda ganhamos duas estrelas Só poder completar aí E ganhar o bônus da estrela Ganhando mais 420 mil De cada E 1.200 de dark também Então É isso Agora a gente já tem o ouro Pra farmar Já tá começando a montar de novo O nosso farming Então agora É só Fazer o farmzão Treinar as tropas aqui E deixar fazendo Pra voltar Farmando muito Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Gastando 60 Milhões Em ouro e elixir Que loucura mano Que doideira Manos Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido demais Esse vídeo Se você curtiu Deixa o seu like Não esquece De se inscrever aqui no canal Vamos rumo Rumo a 1 milhão de inscritos Então Tamo junto Fiquem com Deus E até a próxima Um abraço Falou Fui Ouvi dizer Que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É Só boato Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se